Tony Stewart, piloto do NASCAR, cresceu no estado de Indiana. Ao longo dos anos tem sido fiel às suas raízes no estado de Hosea. É conhecido pelo seu amor pela caça e pelas corridas, mas há pouco tempo fez uma inversão bastante grande relacionada com o ar livre ao comprar umas terras nos oradores da sua cidade natal, Columbus, no Indiana. Quando tive a oportunidade de comprar estas terras, um pouco mais de 160 hectares, mas decidi associar-me ao Johnny para o fazer e deve ter sido a melhor coisa que me aconteceu na minha carreira de piloto. Aprendi a relaxar e a apreciar coisas que antes nem sequer sabia que aqui estavam. Se cresces numa cidade, tens vizinhos a 15 metros de tua casa, mas quando aqui venho, esquecem-me do telefone para que ninguém me ligue, nem saibam onde eu estou e para que não me encontrem, e adoro isso. A panchão de Tony pelo ar livre nasceu quando participava na IndyCar Series. Tal como o seu amigo e antigo companheiro de equipa que adorava caçar. E a Tony entrou-lhe rapidamente no sangue. Depois, um amigo seu e lendário piloto, o Red Farmer, introduziu-o no mundo da caça e a sua paixão pelo ar livre converteu-se naquilo que é hoje em dia. Essa paixão é uma das coisas mais importantes para Tony fora da pista e nota-se na gestão que leva a cabo com os viados do seu rancho. Ao longo de um ano e meio, os nossos viados melhoraram muito. Brincamos a dizer que este terreno é como um balneário para viados, porque atravessam um vale e não se querem ir embora. Empregamos muito tempo, assegurando-nos que têm a comida suficiente, de que estão sãos, e isso é muito divertido. Gosto de usar as câmaras que estão espalhadas pela propriedade para poder ver um viado que vi no ano anterior e notar uma certa diferença. É muito divertido estar aqui e todos os dias que aqui venho aprendo alguma coisa nova sobre o ar livre. Ter esta propriedade mudou-me a vida e acho que sair mais mudou-me como pessoa, aprendi a relaxar e a desfrutar da vida e da natureza. aprendi a relaxar e a desfrutar da vida e a desfrutar da natureza.